Olá, o meu nome é Jéssica, eu sou analista de promoção da saúde do UsiSaúde e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre os mitos relacionados à amamentação. Sempre ouvimos falar que o leite é fraco, não sustenta o bebê, que canjica e caldo de galinha aumentam a produção do leite, mamilo invertido não consegue amamentar, prótese de silicone não consegue amamentar, leite refrigerado ou congelado perde os nutrientes. Todas essas informações são mitos, não são verdades. Então eu convido a vocês a participarem do projeto Gerar, onde vocês vão ter orientações de profissionais para quando o bebê de vocês chegarem, vocês passarem por esse processo com mais segurança, com mais certeza daquilo que vocês precisarão fazer com o bebê de vocês.